Eu assumo o meu ritmo adulto, o meu estilo E as mãos valeradas já explicam Eu sou o raqueiro, esse é meu Eu sei que ando mal trajado, bem desarreitado Meu cheiro é de gado, meu amor é meu cavalo Só ando montado, vem o Itamil E se a boiada não te incomoda Monte meu cavalo agora Que tem um mundão pra nós dois lá fora Bem-vinda meu mundo, meu jeito é matuto Meu estudo é pouco, mas meu amor é muito Bem-vinda meu mundo, de cavalo e gado Vem ser minha raqueira E viver de raqueira E viver de raqueira Passou meu ritmo adulto, meu estilo bruto Minhas mãos valeradas já explicam tudo Eu sou o raqueiro, esse é meu Eu sei que ando mal trajado, bem desarreitado Meu cheiro é de gado, meu amor é meu cavalo Só ando montado, vem o Itamil E se a boiada não te incomoda Monte meu cavalo agora Que tem um mundão pra nós dois lá fora Bem-vinda meu mundo Meu jeito é matuto Meu estudo é pouco, mas meu amor é muito Bem-vinda meu mundo, de cavalo e gado Vem ser minha raqueira E viver de raqueira E viver de raqueira Vem ser minha raqueira Vem ser minha raqueira Do nada ela perguntou se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora, da semana passada Mas vazou o vídeo meu das páginas de vaqueira Correndo por... Do nada ela perguntou se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora, da semana passada Mas vazou o vídeo meu das páginas de vaqueira Correndo doidaçando e bebendo cachaça 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 Duna dela perguntou se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora, da semana passada Mas vazou o vídeo meu nas páginas de vaqueada Correndo o muro Duna dela perguntou se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora, da semana passada Mas vazou o vídeo meu nas páginas de vaqueada Correndo o boi, dançando e bebendo cachaça Correndo o boi, dançando e bebendo cachaça Ô bicho, cachorro, o cana bate já Tenha calma, meu calma! Tenha calma, meu calma! Ô bicho, cachorro, o cana bate já Tenha calma, meu calma! Ô bicho, cachorro, o cana bate já Tenha calma, meu calma! Tenha calma, meu calma! Ô bicho, cachorro, o cana bate já Tenha calma, meu calma, meu calma, meu calma, meu calma! Vamos lá, vamos de um pé de esporte! Música, o canal dos paredores Lava tudo aí, melão! Toca no paredão, pôs pessoa! Passei a noite pensando, quase que não durmo Que lava, que rabada, a duela Senta até uma mistura Senta, senta, sarra, sarra Joga-se com caim Tira a calcinha, amor Passei a noite pensando, quase que não durmo Que lava, que rabada, a duela Senta até uma mistura Senta, senta, sarra, sarra Joga-se com caim Tira a calcinha, amor Vai, vai, vai! Olha pra trás Mas vai mexendo Chegou com tudo agora Pxa esporte com Viana Fazei a noite pensando, quase que não durmo E lá tá derrubada por ela, sentando é um absurdo E senta, senta, sarra, sarra, joga-se contrai Tira a calcinha, amor, vai, vai, vai Fazei a noite pensando, quase que não durmo E lá tá derrubada por ela, sentando é um absurdo E senta, senta, sarra, sarra, joga-se contrai Tira a calcinha, amor, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor, vai, vai Jota G, soma do vale Grava tudo aí, Jardim, vai no rei O vaqueiro, bota o Valdeana Vambora, vambora Amanheceu, e eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu Que pena, que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu calado Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você, ele falou não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro teu vaqueiro, que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vem, amor, vem pro teu vaqueiro, que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro teu vaqueiro, que é pra gente fazer logo o dia inteiro Vem, amor, vem pro teu vaqueiro, que é pra gente fazer Mundo da Música, o canal dos paredões A minha é seu, e eu sozinho aqui no Asalade da Morena Coração do meu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu Que pena, que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você, ele falou não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro teu raqueiro Que é pra gente fazer Amor, vem pro teu raqueiro Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoa nós, nossa correi Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas crianças, coisa que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz Eu só preciso de dinheiro pra comprar o pé Lente das crianças, o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso de dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças, o mod da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia O Deus abençoa nós, nossa correria Hoje eu levo a beira cama, tomei meu café Tenho beijo nas crianças, coisei com a mãe Tudo isso foi graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças, o morde da mulher O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé Eu só preciso de dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças, o morde da mulher Jugaça sopé, sopé, sopé Jugaça sopé, sopé, sopé Jugaça sopé